Eu não quero me enganar de novo Solidão, tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que por amor, eu vou te amar Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Alô galera, da Estrela da Terra Essa música, especialmente a todos vocês Tava tanto estranho quando ela apareceu E os olhos que passiam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Está nas mãos e se sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Apesar de colher as batatas da terra Apesar de colher as batatas da terra É amor É amor Ai, 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 é amor É amor Apesar de colher as batatas da terra É amor É amor Apesar de colher as batatas da terra É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso é que vos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabes, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou! Ai, amor Ai, amor É amor Ai, amor Ai, amor É amor É amor O seu corpo é uma fonte de desejo Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo Te vejo em meu som Um pensamento Não te esquece um só momento Este amor Que me faz sofrer Que me faz sofrer Preciso tanto do seu amor E com ele E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor É uma semente É uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos Que aos poucos Que aos poucos foi crescendo Tô precisando de alguém Tô precisando de alguém assim Tanto reservado pra gente se amar Que aos poucos E esse amor Que aos poucos Quando aos poucos Que aos poucos Isso é um humor Me faz sofrer Pra mim Tocar o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Do seu sonho lindo Que sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim O seu sonho lindo Que sonhei pra mim O seu sonho lindo Do que sonhei pra mim Como foi tão bom A gente se encontrar Eu tava precisando De alguém assim Um canto reservado Pra gente se amar Que esse amor Que esse amor Resista até o fim Tocar o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Do seu sonho lindo O seu sonho lindo Que sonhei pra mim Tocar o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Do seu sonho lindo Que sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Diz que sim Você o sonho lindo Que sonhei pra mim Eu sou um sonho lindo Que sonhei pra mim Tu sou um sonho lindo Que sonhei pra mim O seu sonho lindo Que sonhei pra mim Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Preciso proteger meu coração Não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no traiozão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não for por amor é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que por amor eu vou te amar Tira os meus olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Alô galera, da Estrela da Terra Essa música, especialmente a todos vocês Tava tanto estranho quando ela apareceu Os olhos por cima logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz 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 Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Está nas mãos e se sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Pois sou mulher e vou até pra guerra Se vou! Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Sonho quando ela apareceu Meus olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabe se não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher e vou até pra guerra Se vou! Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor O seu corpo é uma fonte de desejo Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meu som Um pensamento Não te esqueço só um momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aí vai um abraço Ao meu amigo José Ony Um abraço de Laís Seus teclados E essa rapaziada Que tá curtindo Laí No meio da noite uma dor me consome No meu desespero No meu desespero eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Como foi tão longe de se encontrar Tava precisando de alguém assim Tanto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo e viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo e viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem lhe amar Vem lhe amar Vem lhe amar Vem lhe amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem lhe amar 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 Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo ou viajar no céu Deixar tua boca tem sabor de mel O seu sonho que sonhei pra mim Tocar o teu corpo ou viajar no céu Deixar tua boca tem sabor de mel O seu sonho que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar... O seu sonho lindo que sonhei pra mim O seu sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não Não quero não, não preciso proteger meu coração Não quero te entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se mal vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que por amor, eu vou te amar Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Alô galera, da Estrela da Terra Essa música, especialmente, a todos vocês Tava tanto estranho quando ela apareceu E os olhos por cima logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Está nos mãos lixo, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Hoje sou mulher e eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Tava tanto estranho Estranho quando ela apareceu E os olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor O seu corpo é uma fonte de desejo Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meu sonho Um pensamento Não te esqueço um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite Tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E fumou conta de mim Aí vai um abraço Ao meu amigo José Ônibus Um abraço de Laís e seus teclados E essa rapaziada Que tá curtindo Laís No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito o seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Como foi tão longe De se encontrar Tava precisando de alguém assim Tanto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo e viajar no céu Beijo a tua boca Beijo a tua boca Tem sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo e viajar no céu Beijo a tua boca Tem sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor não vai ter fim O seu sonho lindo que sonhei pra mim O seu sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão longe De se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo e viajar no céu Beijo a tua boca Tem sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo e viajar no céu Tocar o teu corpo e viajar no céu Beijo a tua boca Tem sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Você é o seu sonho lindo que sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão longe a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo e viajar no céu Deixar tua boca de sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo e viajar no céu Deixar tua boca de sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim O seu sonho lindo que sonhei pra mim O seu sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão longe a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor não vai ter fim Que esse amor resista até o fim Vem me amar, vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim O seu sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Música 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 Música